Fala pessoal, meu nome é Suzana Barbosa, sou professora de Geografia e faço parte do GT de Comunicação do NEABI. Quando uma educação se pretende libertadora, essa educação nos dá elementos e ferramentas fundamentais de leitura do mundo. E uma educação antirracista nos dá elementos e ferramentas para entender o racismo como estrutural da nossa sociedade brasileira. E com isso a gente compreende as desigualdades raciais que se revelam no acesso à educação, ao mercado de trabalho e nas relações sociais do cotidiano, inclusive na escola. Uma educação antirracista, portanto, nos dá elementos não só de reconhecer essa desigualdade sociorracial, mas também de combater essa realidade. Então, além disso, entramos em contato também com a história do povo negro no Brasil e a sua importância para a formação das nossas bases culturais. Por isso, uma educação antirracista é uma educação libertadora, que nos dá elementos fundamentais importantes para a leitura de mundo e para a transformação dessas desigualdades. Legenda Adriana Zanotto